O Banco de Leite Além de apoiar a amamentação, apoiar, proteger, promover o aleitamento materno A gente também tem a função de coletar o excedente do leite materno dessas mulheres E processar, fazer a pasteurização, o controle de qualidade e liberar para consumo Muitos rincões do país não possuem ainda um banco de leite E não são todas as mães que conseguem amamentar Então nosso projeto de banco de leite, ele se faz necessário para que as maternidades regionais Elas possam servir de suporte para outras maternidades ou outros hospitais Para suprir essa falta, essa necessidade Porque na opinião de especialistas, de médicos O leite materno, ele é essencial e vital para a formação das nossas crianças Minha filha nasceu para a matura de 29 semanas e 5 dias E eu estou aqui no hospital há dois meses e alguns dias com ela Nasceu uma bebê muito para a matura e no momento que ela nasceu não tinha leite materno Ela ficou tombando o leite do banco de leite No Brasil a gente tem 217 unidades de banco de leite humano E também 167 postos de coleta Em algumas regiões do país, a gente ainda não tem uma cobertura grande do banco de leite Tem alguns estados, principalmente na região norte Onde a gente só tem um banco de leite na capital O nosso projeto, ele cria uma logística própria Para garantir a qualidade de vida já nos primeiros dias de vida da criança O leite materno é, vamos dizer assim, o insumo, o ingrediente de maior valor para a formação dessa criança Ela permite que ela possa se desenvolver com qualidade Previne doenças, melhora a sua memória, a sua inteligência, a sua capacidade E contribui para a formação de uma criança, sobretudo sadia Banco de Leite Humanos no Brasil, nós somos uma casa de apoio à amamentação A nossa principal função é apoiar as mulheres nessa decisão de amamentar E todas que necessitam de apoio, de ajuda, podem nos procurar E é muito importante, as mães estão doando leite Porque muitas mães não têm leite Então se fosse essa situação, a minha filha tinha ficado sem leite Eu acho que já existe uma consciência coletiva, até generalizada Quanto a essa necessidade, quanto aos aspectos e os benefícios que o leite materno Propicia às nossas crianças nos primeiros meses e nos primeiros dias de vida E é evidente que quanto mais a gente discuta, quanto mais a gente aborde esse assunto Eu acho que mais se amplia a consciência, a concepção De que essa é uma medida que nós todos devemos fundamentalmente estar dispostos a discutir Música 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 Música